Na madrugada do último sábado, os moradores de Presidente Dutra, no Maranhão, foram surpreendidos por um espetáculo celestial raro. A passagem de um meteoro que iluminou o céu da cidade, o fenômeno, que também foi observado em outros municípios do Nordeste, faz parte da chuva de meteoros Delta Aquaridas, comum nessa época do ano. Físicos explicaram que a Delta Aquaridas é uma chuva de meteoros que ocorre anualmente, geralmente nos meses de julho e agosto, e é visível na parte sul do planeta. Esse evento astronômico ocorre quando a Terra passa por um rastro de detritos deixados por cometas. Esses detritos, compostos de gelo, gases congelados, rochas e poeira, sublimam ao se aproximarem do Sol, liberando partículas que entram na atmosfera terrestre e se convertem em gás, criando um efeito luminoso visível. A queima dessas partículas gera uma luz intensa que pode ser vista a olho nu, proporcionando um espetáculo deslumbrante. Na Baixada Maranhense e no litoral ocidental daqui do Maranhão, a passagem do meteoro também encantou os moradores, que registraram o fenômeno em fotos e vídeos, compartilhados nas redes sociais. O fenômeno da Delta Aquaridas é um exemplo excelente de como os eventos astronômicos podem nos conectar com o cosmos e despertar a curiosidade científica. Segundo os especialistas, a observação de meteoros como esse pode ajudar na compreensão da composição dos cometas e da formação do sistema solar. A passagem do meteoro sobre Presidente Dutra e outras cidades daqui do Nordeste serviu como lembrete da vastidão da beleza do Universo. Esses fenômenos naturais não apenas nos encantam, mas também nos incentivam a explorar e entender mais sobre os cosmos. Enquanto aguardamos a próxima aparição, a memória desse espetáculo celeste continuará a inspirar a comunidade local e os amantes da astronomia.